Nós podemos ou não podemos sair dessa situação que nós estamos envolvidos com a pandemia? Essa é a pergunta de hoje, esta é a pergunta conjuntural, esta é a pergunta que todos se colocam, mas nós não temos resposta, porque não temos bolas de cristal. E eu me refiro ao Brasil. No vídeo passado, eu tentei explicar para alguns que a visão dita médica, eu não estou falando a visão deste médico, daquele médico, ou do doutor X, ou do doutor Y, eu estou falando, a visão médica, ela é uma visão errada, ela precisa ganhar outra conotação, em outras palavras, o médico tem que voltar a ser um intelectual, um Drauzio Varela na vida. Do mesmo jeito que o doutor em microbiologia precisa fazer isso, ou o doutor em biologia, até mesmo o doutor em filosofia precisa voltar a ter uma compreensão geral do mundo, porque há muito doutor em filosofia que sabe Wittgenstein, ou seja, sabe a respeito de um autor, e às vezes de um tema em um autor, mas não tem mais uma compreensão geral nas ciências, ou na literatura. Então veja, quando eu digo que, em um outro vídeo, quando eu digo que é preciso ter uma visão ampla, eu estou também dizendo que esta visão ampla não escapa da visão política. Em outras palavras, eu estou dizendo que não existe a possibilidade de nós discutirmos um vírus que é tipicamente um vírus que nasce na polis e faz o destino da polis, da cidade. Portanto, ele é um vírus político de cabo a rabo. Então a solução para ele é médica, se o médico tiver uma visão política, e talvez filosófica, se não, não é médica. Então nós precisamos ampliar a visão médica para ela comportar junto dela, e entremeada a ela, a noção de que o vírus é um vírus político. Por que ele é um vírus político? Porque não existe nenhuma doença vinda dele, que não as doenças que estão ligadas a atitudes políticas. O vírus sozinho não faz absolutamente nada. Se você pegar um vírus e disser para ele, ô seu vírus, o senhor está aí, e ele vai dizer para vocês, Bom, não posso fazer nada, a não ser durar três dias e morrer. Eu preciso da cidade. E eu preciso de medidas políticas para eu ir para lá ou para cá. Então ele próprio, o vírus, sabe que ele é um vírus político. Mas a besta, ou seja, o sujeito que não tem educação, o sujeito que é ignorante, porque não fez nem mesmo o colégio bem feito, ele vai achar que o vírus, por ele próprio, é perigoso. Não, gente. O vírus só é perigoso porque ele é um vírus político. Ele vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá, se os homens tomarem atitudes políticas. Então ele aparece num mundo político, e ele desaparece por conta de políticas. Ele é vírus pela política, e ele deixa de ser vírus por conta da política. Ele não infecta ninguém, e portanto a lei não vê vírus nenhum, se não for por atitudes políticas, e a mesma coisa vale para ele desaparecer, gente. Entenda isso. Entenda que a medicina não cura em clínicas ou hospitais. A medicina só cura como atividade política. De modo que lavar as mãozinhas, passar alquim e gel, e ficar dentro de casa, é uma solução política. E é uma solução que, sendo política, ela é uma solução pequena, porque nós precisamos de uma solução política maior. Por que nós precisamos de uma solução política maior do que esta? Porque nós precisamos abranger toda a polis, todo o local da política, ou toda a cidade. Cidade no sentido de Estado. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que ir para a lei de lavar a mãozinha, tá? E de ficar dentro de casa, e de passar álcool gel no bumbum, ou na mãozinha. Por que? Só essa solução política não serve? Não serve porque essa solução política, ela é neoliberal, conservadora, e só vale se o país fosse inteiro composto por uma grande classe média. Mas o país não é composto por uma grande classe média, o país tem favela, o país tem bairros pobres, o país tem onde não chega informação, e o país tem crianças que nos bairros pobres não pode ficar dentro de um cubículo de quatro paredes, de dois por dois, não porque não podem, deveriam, mas não conseguem. E aí? Então, a solução política para todos, e não só para a classe média, é uma solução onde as equipes de saúde, precisam estar olhando, detectar onde é que tem o primeiro elemento, e ir lá, rapidamente isolá-lo, e aí, tentar ver o trajeto que ele fez na comunidade que ele está, para tentar isolar outras pessoas, ou fazer teste rápido em outras pessoas. eu estou inventando isso? Não! Eu estou apenas dizendo que isto foi feito no país que conseguiu resolver a situação, ou que pelo menos passou pela situação, de modo melhor, que foi a Coreia. A Coreia do Sul tem uma densidade populacional alta, ela tem cidade, ela tem cidades que, onde a conglomeração, o conglomerado humano parece com a nossa favela, e ela desenvolveu uma atitude, que é a de identificar onde é que está o primeiro contaminado, e ir lá, nesse local, tirá-lo de lá, isolá-lo, e ver, por câmeras de segurança, por cartão de crédito, por GPS de moto ou de carro, onde ele circulou, e também ver, o espaço geográfico dele. Então, mapear, a possível zona de contaminação, e rapidamente ir nessa zona de contaminação, para fazer os testes, e ver se há outros contaminados. Foi assim, a base da rapidez, a base da tecnologia, e a base de uma política que é para todos, e não só para a classe média, que a Coreia conseguiu, que a Coreia conseguiu passar pelo vírus, de modo melhor que todos os outros países. É uma solução que estou dando, que é uma solução política vitoriosa. Mas é uma solução que eu estou dando, que depende de uma visão minha de esquerda, porque eu estou considerando todo o Brasil. A visão da direita não considera todo o Brasil, porque a visão da direita pensa o Brasil, apenas como sendo a classe média. E muita gente de esquerda pensa o Brasil também assim, tanto é que endossou as atitudes do Ministério da Saúde, que prevê só o quê? O álcool gel, ficar dentro de casa. Não adianta, gente. Isso é uma solução que você pode dar, se o Brasil, volto a dizer, fosse uma grande classe média. Isso é a visão de um Guedes, é a visão de um Mandetta, é a visão de um Bolsonaro, é a visão de muita gente de esquerda, que não sabe como é que funciona uma favela, é a visão de quem não entende como é que na favela, por exemplo, uma mulher fica com os filhos de todas as outras para que essas saiam da favela e venham trabalhar para as donas de casa da classe média no asfalto, ou seja, na baixada do morro, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não tem como não deixar as crianças lá com aquela mulher. E aquela mulher tem uma casa de dois por dois que ela vai simplesmente pôr as crianças para jogar bola na rua com outras crianças. E o velhinho da frente da outra casa vai sair para tomar sol na frente das outras crianças, porque lá dentro de casa tem mais três adolescentes dormindo. Não saber, não ter a noção desta vida é que faz com que a visão médica de hoje seja pobre. E aí vem o cara dizer para mim, Paulo, mas a visão médica é técnica. Não existe visão técnica, gente. Nesses casos não existe. Por quê? Porque o problema não é técnico. Não existe o vírus que causa a doença. A doença é política. Já falei para vocês, o vírus não se manifesta sem que você ponha ele num lugar por motivos políticos e ele não cessa sem você pôr ele em outro lugar por motivos políticos. Será que é tão difícil entender que é a visão de classe que está determinando a solução falsa para o problema do vírus? Será que é difícil perceber que os médicos precisariam ter uma outra educação para poder enxergar isso que eu estou enxergando? Será que é difícil abrir o jornal e ver em português porque já está traduzido para vários jornais as soluções da Coreia? Será que é tão difícil para o Bolsominio e para alguns da esquerda perceber que junto dessas atitudes é preciso um apoio financeiro às classes sociais mais pobres? Não, gente. Eu não acho difícil. Não acho difícil. Agora, o que me irrita, o que me deixa triste é eu ficar esgoelando aqui ou a Maria Anja Cabelo ficar esgoelando no canal delas e nessa situação dramática que as pessoas estão morrendo e podem morrer mais vi gente no meu canal sabe dizer que eu estou fazendo treta com outras pessoas de outros canais gente nós temos que criticar quem está errado ou nós temos que criticar quem está faltando pedaço na sua discussão porque se nós não fizermos isso quem é que vai fazer? Você acha que eu não gostaria de estar lidando só com os meus problemas acadêmicos e filosóficos mas não posso mais desde 2018 eu fui re-arrastado para a filosofia política aplicada à política justamente porque o Brasil está precisando e eu abri a cabeça para perceber a seguinte coisa que eu havia recebido educação pública graças aos brasileiros e que eu precisava retribuir isso com o canal fazendo a crítica da esquerda e hoje eu estou fazendo a crítica de uma esquerda que não percebe isso que eu falei estou fazendo uma crítica da direita que só percebe a visão que dá solução para as coisas a partir do atomismo neoliberal a Maria Ângela Cabelo faz a mesma coisa no canal dela ela acaba de estudar uma coisa ela põe no canal por quê? porque ela sente a necessidade de devolver de movimentar a discussão porque este país carece de intelectuais aí vem um youtuberzinho com outro um menininho aí desses bugalhos da vida que faz brincadeira com o youtube treta ou mais treta ouve treta quando a pessoa fala a palavra treta eu já sei que ela é uma desqualificada intelectual a pessoa não entendeu o que é a conversação intelectual num país um país com problemas como o nosso é preciso uma conversação intelectual aberta e esta é a que nós fazemos nos nossos canais aqui e nós fazemos graças a você você que financia o canal você que se inscreve você que está aqui porque você é inteligente e é justamente você que de vez em quando responde para essas figurinhas tolas dizendo para ele ô tonto preste atenção no professor que ele não está falando isso então eu agradeço muito você que é o inteligente que chega aqui e ajuda a tocar o canal porque o que eu estou dizendo gente é muito razoável nós temos uma solução coreana que é mais adaptável ao problema brasileiro e nós não queremos olhar para ela porque nós estamos querendo resolver o problema a partir do Ministério da Saúde no Brasil e nós precisamos resolver o problema a partir de uma visão de classes diferente ampla que congregue todos e não só um setor e que seja feita para além do governo porque este governo que está aí não vai tomar atitude nenhuma a não ser atitude de provocar mais o caos porque o projeto do Bolsonaro é o caos espero que eu tenha deixado bem clara a minha posição gente muito clara mais clara que isso talvez eu não consiga fazer e se você sinceramente ainda não entendeu depois deste vídeo por favor procure ajuda psiquiátrica se você está com deficiência cognitiva programada gente passa para frente o vídeo dá like daqui a pouco eu volto tchau tchau